Vamos ver neste vídeo como identificar o nosso CRM da RD Station as oportunidades que vêm da plataforma de automação da RD. Então, a RD Station, está vendo aqui, a gente tem o CRM, onde a gente guarda todas e gere todas as oportunidades, e aí temos o RD Station Marketing, que é a nossa plataforma de automação. Então, lembrando que tudo que está aqui no nosso CRM corresponde ao que está aqui dentro, nas oportunidades. Esta aqui, o RD Station Marketing, ele lida com todo o funil de marketing. Então, desde os visitantes até as vendas, o CRM lida somente pelas oportunidades. Então, estas aqui, obviamente, terminando as vendas. Então, quando a gente tem uma oportunidade gerada pelo RD Station Marketing, ela vai aqui e, obviamente, se a integração funciona bem, ela automaticamente entra também no nosso CRM e notifica a pessoa que vai ter que tocar essa oportunidade. Só que a gente poderia pensar que ela entra dentro do CRM como fonte RD Station Marketing. Na verdade, o CRM, ele não considera essas oportunidades com origem, como se eles viessem da RD Station Marketing, mas como se a RD Station Marketing fosse uma campanha. Ou seja, a origem da oportunidade é a mesma que a origem da oportunidade que entra no RD Station Marketing. Vamos ver mais de perto um caso específico. Então, por exemplo, a gente pega essa oportunidade, ok? Uma oportunidade que ela entrou pela RD Station Marketing, tá? Então, aqui ele fez todo o fluxo e tal, né? Seguiu o fluxo, então, se tornou uma oportunidade. Ao se tornar uma oportunidade, entrou no meu CRM e, automaticamente, ele, tá vendo? Ele mandou o nome da oportunidade com as informações que estão na RD Station Marketing, mas dentro do CRM podemos ver que a fonte, ou seja, a origem, fica como referência no topo, que seria o site, ou seja, a mesma que aparece aqui, tá vendo? E aí, para identificar que ele veio da RD Station Marketing, é na campanha que ele entra como RD Station Marketing, tá vendo? Marcado com oportunidade no RD Station. Então, como é que a gente vai fazer para identificar todas elas que vieram pela RD Station Marketing? A gente vai nesse novo funil, no nosso pipeline geral, vamos nos filtros, e aí nos filtros, entre os vários, o que a gente vê? Em vez de ver por fonte, a gente vai por campanha. Então, clica em campanha, né, lembrando aqui, ó, volta a falar, aqui, está marcado como campanha, a RD Station com sendo uma campanha, não uma origem, tá? A origem seria a fonte que levou para entrar na RD Station Marketing. Então, aqui, simplesmente coloco, seleciono a campanha que foi marcada como oportunidade e salvo, tá? Então, são esses aqui nesse momento. E aí, obviamente, eu posso ver, ah, quantas foram criadas na semana passada, quantas foram criadas no dia X. E aí, vou acrescentar no esse filtro de data de criação, por exemplo, semana passada, tá? Estão aqui, ok? Caso eu tire esse filtro, são todas as gerais. Então, é assim que eu identifico, dentro do meu CRM, quais são as oportunidades que vieram pela RD Station Marketing. Tchau, 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 tchau.